Alô meu sertão da Paraíba, saiu o ganhador pra Cajazeiras, dois ganhadores é o primeiro prêmio valendo mil reais, saiu dois ganhadores, senhor Pedro Massaroca ganhou quinhentos reais e o Judivão Oliveira ganhou também mais quinhentos reais, traz pra cá esse cheque, chegou no momento certo seu Pedro, chegou no momento certo na hora, sequinha, bom todo, vai me ajudar e muito, olha que maravilha, senhor Judivão chegou na hora certa, chegou em boa hora, já tem destino, muito bem, e quem foi os vendedores pé quente, foi o Ayrton e o Cícero, tá aqui o Ayrton representando o Cícero, que levou 50 reais, olha aí que maravilha, mais sorte PB, esse é do? Alô sertão da Paraíba, alô Marisópolis, olha que maravilha, é o segundo prêmio saiu aqui pro ganhador de Marisópolis, o senhor Ivan Silva, que levou sozinho mil reais, olha aí que maravilha, senhor Ivan, parabéns, é a primeira vez que o senhor compra esse bilhete? É, primeira vez que eu ganhei esse prêmio, prêmio do sertão da Paraíba. Chegou no momento certo? Chegou na hora certa, olha aí que maravilha, traz pra cá o cheque de mil reais, olha aí, e o vendedor pé quente foi ele, o Henrique Matheus, vem pra cá Henrique Matheus, olha só, ele que levou esse checão aqui ó, de 50 reais, parabéns Henrique, é o vendedor pé quente. E vamos aqui também conversar com o Linhares, ele que é regional, Linhares, como é que faz pra gente ser um revendedor mais sorte? É isso aí, você é só procurar a nossa sede na cidade de Souza, vai até a sede, procura, que a gente abre o cadastro, faz ele direitinho, você é um revendedor pé quente, igual o Matheus aí, que tá fazendo o maior sucesso em toda a região. Olha aí que maravilha, faça como o senhor Ivan, levou sozinho os mil reais, mais sorte PB, esse é do? Alô meu sertão, estamos de volta aqui em Conceição, é o terceiro prêmio valendo mil reais, e a nossa ganhadora que levou o prêmio sozinha, foi a Cristina Ramalho, levou os mil reais, E hoje representando a mamãe, a dona Cristina, é a Germana que está aqui representando a mamãe, já tá na conta Pix? Já, já está na conta Pix, é ligeiro, chegou em boa hora? Chegou em boa hora, sua mamãe sempre compra mais sorte? Sempre, sempre, há muito tempo, há muito tempo. Muito bem, que maravilha, traz pra cá o checão aí ó, de mil reais, já está na conta Pix, aí da dona Cristina, a mamãe aqui da Germana, olha que maravilha. E quem foi o vendedor pé quente? Foi quem? Chicão, mais uma vez, vem pra cá, ele que é do nosso aqui da Regional, Chicão, está levando aí 50 reais. Mais sorte PB, esse é do? Certo! Estamos aqui na cidade de Poço Dosa, para mais uma entrega, o quarto prêmio, uma moto Honda Pop, 110 mais mil reais em combustível, e a feliz ganhadora foi a Virlene da Silva, que ganhou sozinha essa premiação e optou pelos 10 mil reais. E a vendedora pé quente foi a Marília, que também ganhou 100 reais. É isso aí minha gente, vem cá Virlene, a Virlene ganhou sozinha essa premiação, aí o quarto prêmio, como é que foi receber essa notícia? Fiquei muito feliz. Você estava acompanhando o sorteio? Não, fui comunicada pela vendedora das cartelas. Então, o que você fala aí pessoal, que ainda não comprou o Mais Sorte PB? Compre e acredite que um dia a sorte chega. É isso aí minha gente, e ó, dindim no bolso, vamos pagar aqui a Virlene, e agora a vendedora pé quente também ganha, viu? Ganhou 100 reais e já está aqui com o dindim no bolso. E o regional? É o Rafael, vem cá Rafael. É o regional aqui de Poço Dantas, não é isso? Isso, Poço Dantas, Viraúna, Triunfo, Joga Claudinho, Barradinho Batista, estão na nossa regional aqui. Eu tenho muita satisfação em fazer parte hoje do Mais Sorte, pois é um projeto muito bacana, que tem levado sorte, tem levado alegria, mudança de vida para muita gente. É o caso da nossa amiga hoje, Virlene, hoje feliz, alegre, recebendo essa importante premiação, o prêmio principal da semana passada. É isso aí, é o Mais Sorte PB, esse é do... Pertão! Pertão!